Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi nesses dias, né? Eu tô vivendo uma época assim que eu tô trabalhando bastante mesmo. Às vezes eu começo de manhã, eu vou até de madrugada, abertura de nova turma, então eu tô com duas turmas ao mesmo tempo. Então, dar atenção pros meus alunos, produzir conteúdo, gravar vídeos, fazer isso, aquilo, ler os livros e muita coisa assim de uma vez só. E eu pensando, nossa, meu, é muita coisa pra fazer, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tem que, sabe, sempre procurando, tipo, ser melhor em tudo. Eu sou uma pessoa que eu não sei viver mais ou menos, eu não sei ser morna, né? Ou eu sou intenso, ou eu faço algo com excelência, ou eu nem faço. E eu amo ser assim, eu acho que tem que ser assim mesmo. Ou você faz com excelência, ou então nem faz. Só que às vezes eu tenho uma tendência de ir pra um extremo, de me cobrar muito, de, tipo, nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e fazer tudo com perfeição e tal. Até, tipo, a minha equipe fala, Mari, eu faço um negócio e tá perfeito, e eu falo, não, eu acho que dá pra melhorar, dá pra melhorar, sempre. E daí eles falam, Mari, você é muito perfeccionista, tá excelente isso que você fez, tá muito legal, tá, caramba. E daí eu, tipo, não, dá pra melhorar, sabe? E aí eu tava, né, nessa correria, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, meu Deus, tem que organizar mais aquilo e tal. E aí, eu abri o Instagram, e aí tava um videozinho lá, um videozinho bem curtinho, assim, de um minuto e pouco, falando assim, Deus aceita a sua bagunça. E aí eu pensei, comecei a refletir, sabe, eu achei tão forte aquela frase, Deus aceita a sua bagunça, e eu comecei a refletir, é, que não só eu tô vivendo isso, muita gente tá vivendo uma cobrança muito grande sobre si mesmo, que nós colocamos, às vezes, um fardo tão grande sobre as nossas costas, de ter que ser bom em tudo, de ter que ser perfeito em tudo, quem é mãe sempre sente culpa, né, esses dias eu vi um videozinho da Carol Marçal, que ela falou, quando nasce uma mãe, a culpa nasce junto, porque sempre acha, será que eu tô fazendo certo, será que eu tô educando direito, eu devia dar mais atenção, eu devia brincar mais, eu devia fazer isso, o pai também, eu devia ter mais tempo com os meus filhos, ao mesmo tempo eu tenho que trabalhar muito pra poder dar o melhor pra eles. Então, tem sempre uma culpa, tem sempre uma cobrança, né, a gente tem que estar sempre bonita, maquiada, cuidar do corpo, fazer isso, cuidar da casa, organizar, tipo, mil coisas ao mesmo tempo. A gente quer dar conta de tudo, e a gente se sente frustrado quando não consegue. Então, eu vejo assim, que às vezes, nós somos os maiores carrascos de nós mesmos, colocando sobre os nossos ombros um fardo que é pesado. Às vezes, de não tirar um tempo pra assistir um filme, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Eu amo, gente, eu amo fazer o que eu faço. Só que a gente tem que cuidar com os extremos, com o extremismo. E muito dessa cobrança, gente, às vezes vem da comparação. Eu fiz uma live semana passada falando disso, que a coisa mais estúpida que pode existir é a comparação, é nós nos compararmos com outra pessoa. Por quê? Porque Deus não fez ninguém igual nesse planeta. Não existe ninguém igual a mim e ninguém igual a você. Você tem características únicas, tua energia é única, o teu dom é único, os teus talentos são únicos e todos nós temos, ainda que você não saiba qual que é o teu, você tem, entende? Então, é uma falta de inteligência a comparação. A gente tem que viver a nossa vida, aquilo que é pra nós, sabe? E quando a gente vive na comparação, vem uma insatisfação muito grande sobre a nossa vida. Ainda mais hoje com as redes sociais, né? E você acompanha lá no Telegram, no Facebook, no não sei o quê, tá todo mundo realizando, todo mundo fazendo, parece que tá todo mundo, ainda mais nessa época agora de quarentena, né? Tá todo mundo fazendo lives o tempo todo e fazendo isso e fazendo aquilo. E você acaba entrando naquela energia, naquele ritmo do fazer, 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 e esquecer de parar pra ser. E essa frase, tipo, Deus aceita a sua bagunça, me fez refletir tanto, sabe? E aí veio um bálsamo, assim, um bálsamo de Deus no meu coração, falando assim, ei, calma, tipo, eu amo você, eu aceito você como você é, eu vejo o teu esforço de querer ser cada dia melhor, de querer ser cada vez melhor, mas calma, curte a vida, desfruta também, sabe? E eu, gente, eu que, né, tipo, sou psicóloga, sou coach, sou tudo, ensino isso, às vezes eu posso acabar me perdendo nisso de ir pro extremo de fazer, fazer tanto, e não curtir, não parar tudo, desligar de tudo, entendeu? Então, assim, nós temos essa tendência de nos cobrar. E aí, refletindo sobre essa frase, Deus aceita a sua bagunça, eu não tô falando que a gente tem que se conformar com a nossa vida, com os nossos erros, que a gente tem que buscar, sim, cada dia melhorar, mas que isso não tem que ser um fardo pra nós. Eu busco melhorar a cada dia, e isso eu tenho plena consciência e certeza que eu quero sempre melhorar, sempre é possível. Porém, isso não tem que ser um fardo pra gente, entende, gente? E aí eu lembrei dos homens que Deus escolheu, assim, que Jesus escolheu, dos homens que Deus levantou, de alguns homens, tem vários. E eu vi, assim, o quanto que Deus escolhe, muitas vezes, os improváveis. Na maioria das vezes, Deus escolhe os improváveis. Aqueles, tipo, que ninguém dá nada, ou que tinha um monte de defeitos, e Deus escolheu, sabe? Eu acho que ele olha a intenção do nosso coração, sabe? A intenção de você querer ser melhor, de você querer acertar, de você querer fazer o certo, porque existe diferença da pessoa que se acomoda, que sabe que tá fazendo errado, que sabe que não é legal o que ela tá fazendo, ou que prejudica a outra pessoa tudo, e ela tá acomodada. Ah, eu sou assim, ou que ela tá sendo egoísta, sabe? Ah, esse é o meu jeito, eu sou assim. E aí não, aí eu já acho, tipo, totalmente diferente. Mas quando Deus vê a intenção do nosso coração, a integridade do nosso coração em querer ser melhor, em querer estar se aperfeiçoando, eu acho que é isso que cativa o coração dele, sabe? Como, por exemplo, o Jacó. O nome Jacó já significa enganador, usurpador, porque Jacó já nasceu usurpando, né? Porque naquela época tinha muito mais direito, sobre heranças, bênçãos espirituais do pai, o filho primogênito, o mais velho. E diz que na hora de nascer, Jacó, ele era gêmeo com o Exaú, que ele segurou no calcanhar de Exaú, uma coisa assim, pra sair primeiro. Depois ele comprou a primogenitura do irmão, né? Trocou por um prato de lentilhas. E depois ele enganou o pai, o pai já não tava enxergando direito, o pai tava quase morrendo de abençoar o filho. Ele foi lá e mentiu que ele era Exaú, que ele era o filho mais velho, pra receber todas as bênçãos pra ele ser abençoado. E quando Exaú chegou, o pai já tinha abençoado o Jacó. Enfim, concluindo a história de Jacó, ele acabou se tornando um homem de Deus, no decorrer da história. Deus deixou uma marca nele. A Bíblia fala que ele lutou com Deus, que ele lutou com o anjo e falou, não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Ele queria mudar. E aí Deus mudou o nome, inclusive o nome dele pra Israel, né? Ele deixou de se chamar Jacó. E aí eu vi, tipo, Jesus também, ele escolheu Pedro. Pedro era um cara analfabeto. Ele era iletrado, diz a Bíblia. Ou seja, ele era analfabeto, ele era um cara impulsivo, que agia por impulso muitas vezes, ele nem pensava pra agir. E ele pegou e negou Jesus três vezes, sabe? E Jesus tinha avisado que ele ia negar. E ele falou, nunca, eu nunca vou te negar, eu morro por você, não sei o que lá. E Jesus falou assim, antes que o galo cante três vezes, Pedro, você vai me negar. E ele, não, porque nunca, aquele cara é impulsivo, sabe, sanguíneo. E aconteceu, ele negou Jesus não só uma vez, mas três vezes. E o que aconteceu depois que ele negou Jesus? A ficha dele caiu, e ele saiu dali, e ele chorou amargamente. Ele se arrependeu amargamente. Porque ele agiu por impulso. Muitas vezes nós agimos por impulso, né? Nós falamos coisas que nós não gostaríamos de ter falado, nós agimos de forma que nós não gostaríamos de ter agido. Não que a gente tenha que se conformar com isso, mas não ficar se chicoteando, sabe, o tempo todo e se cobrando o tempo todo. A gente tem que parar e pensar, ok, tá, errei. E o que eu posso aprender com isso? A questão é, gente, quando fica repetindo o mesmo erro, entendeu? Deus aceita a nossa bagunça, Deus aceita as nossas imperfeições, mas não um comodismo de repetir os mesmos erros. Por exemplo, o Davi. Davi era um improvável, um cara improvável pra ser rei. Ele era o caçulinha lá, que ficava lá no pasto, cuidando das ovelhas, o mais improvável. Os irmãos... Os irmãos... Os irmãos eram fortões grandões, tudo. Tipo, mas ele, o... Sabe, a escória da família, o ovelhinha negra, é que foi escolhido por Deus pra ser o rei de Israel, que foi o maior rei, né, que Israel já teve. Então, assim, Deus escolhe o improvável, mas porque ele olha o coração, o coração e a intenção de acertar, de fazer o certo. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, e depois ele errou. E ele errou feio. Davi pisou na bola feio. Só que uma coisa interessante é que ele nunca mais repetiu aquele mesmo erro. Ele pisou na bola feio, sim, mas depois ele nunca mais cometeu aquele erro. Ele se arrependeu, e aí é que tá o sentido do arrependimento. Esses dias, uma seguidora perguntou, Mari, como saber se a pessoa verdadeiramente se arrependeu, se é um arrependimento verdadeiro? O arrependimento verdadeiro, gente, ele vem acompanhado da mudança de atitude. Porque o que é arrepender-se? Arrepender-se significa mudar de direção, ou seja, você tá indo pra lá, você volta pra cá, pro caminho certo. E arrepender-se também significa voltar-se para dentro, né, que é onde habita o reino, que Jesus falou, o reino está dentro de vocês, que ele próprio habita dentro da gente, é voltar pra dentro, olhar pra dentro, e mudar de atitude. Então, o arrependimento tá na mudança de atitude. Se a pessoa te pede perdão, e ela realmente muda, é muito provável que ela tenha se arrependido mesmo. Mas se ela te pede perdão, e continua fazendo a mesma coisa, então não é um perdão verdadeiro, é um remorso, pode ser remorso, ou qualquer coisa, ou pedir o perdão pra ter algum ganho, mas o arrependimento verdadeiro, ele gera mudança. E é isso que Deus olhava nesses homens, cheios de defeitos, né, uma bagunça a vida deles, mas tinha o arrependimento verdadeiro, quando eles se davam conta daquilo. Então, por que eu tô te falando tudo isso hoje? Porque eu sei que hoje existe uma cobrança muito grande sobre as nossas vidas, de nós termos que ser perfeitos em tudo, da gente ter que realizar, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, e às vezes a gente não dá conta, e a gente se sente frustrado, se sente sobrecarregado, mas o que importa é a gente saber que nós estamos fazendo o nosso melhor, o nosso possível pra aquele momento. A gente precisa ter um tempo pra gente mesmo, pra fazer aquilo que a gente realmente gosta, e o equilíbrio tá nisso também, da gente ter momentos de prazer. O que você realmente gosta de fazer que te dá prazer e que não é voltado pro trabalho? O meu trabalho me dá muito prazer, eu amo muito fazer o que eu faço, eu amo muito tudo que eu faço, eu amo muito gravar vídeos, eu amo atender os meus alunos, eu amo tudo que eu faço, eu amo. Só que fazer só isso é, de certa forma, um desequilíbrio, entendeu? Por não tá tirando um tempo pra, peraí, eu amo fazer isso, mas isso aqui é o meu trabalho. Então, deixa eu desfrutar um pouco só do lazer, desligar disso, entende, gente? Então, se hoje você tá vivendo isso, essa cobrança sobre você, ou se achando imperfeito demais, se achando, sabe, meu Deus, eu faço tudo errado, eu não quero fazer uma coisa, e quando eu vejo, eu já tô fazendo. E aí você acaba se sentindo até indigno da presença de Deus. E Deus aceita a tua bagunça. Eu não tô falando que Ele aceita que você permanece assim, mas Ele aceita quando Ele vê que a tua intenção é fazer o certo, que você tá se esforçando pra fazer o teu melhor. Ele sabe que você foi feito do pó, que eu fui feito do pó, Ele sabe das nossas imperfeições e Ele nos ama mesmo assim. Como Ele amava todos esses homens aqui, escolhidos, que Ele escolheu os improváveis, Ele levantou, Ele honrou, Ele capacitou, apesar da bagunça que era a vida deles. Assim também, Deus nos ama, Deus ama você, Deus ama a mim, apesar das nossas bagunças, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, o importante é a nossa vontade de acertar. O importante é cada vez que a gente errar, a gente não repetir aquele erro, a gente aprender com Ele e seguir num caminho reto. Tá bom, gente? Então, se é esse o seu caso, tira esse fardo de cima de você, gaste tempo pra você pra fazer aquilo também que te dá prazer, ter momentos de lazer, desligar de tudo e não passar pela vida sem viver, nessa correria, nessa competição, nesse fazer, 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 porque a gente acaba se perdendo no fazer e esquece o ser, esquece de viver o aqui e agora, o presente, que é tudo que a gente tem na vida. Então, pare de se cobrar tanto e viva mais a vida. Foi essa a mensagem que eu recebi pra mim. E a gente tá sempre aprendendo, né? Ok, Deus, entendi. Beleza. Ufa. E vem um alívio, vem uma paz tão grande, sabe? Quando vem uma mensagem dessa, assim, no teu coração, quando você sente ele falando com tanto amor, assim, tipo, filha, para, calma. Tipo, eu tô vendo, tô com vontade de acertar, de fazer tudo certo e tá tudo bem e talvez você vai morrer e não vai conseguir ser perfeito e chegar na perfeição, fazer tudo certo, mas tá tudo bem, eu te amo igual. Entende? Então, a gente entender essa aceitação e esse amor dele incondicional por nós. Mais uma vez eu friso aqui, não que você deva permanecer num caminho que você sabe que é errado, mas ele olha pra intenção do nosso coração em querer mudar, em querer fazer o melhor, em querer ser melhor. Tá bom, gente? Então, essa é a mensagem de hoje. Se você gostou dessa mensagem, lembra de deixar o seu curtir aqui pra mim, de se inscrever no meu canal, clica no sininho que tá aí pra você não perder os próximos vídeos. Me sigam também lá no Instagram que eu tô constantemente postando conteúdos enriquecedores. E também pra você que tá chegando agora e não sabe, todos os meus conteúdos estão no Spotify, podcasts, então você pode ouvir, mesmo sem internet, de qualquer lugar, dirigindo, fazendo qualquer outra coisa. Também eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link pra vocês entrarem no meu canal no Telegram, onde praticamente todos os dias, ultimamente todos os dias eu tenho postado conteúdos lá. E também você pode se inscrever na lista VIP, que também vou deixar aqui embaixo o link pra você receber as notificações de quando eu abri uma nova turma do meu programa de uma vida comum pra uma vida extraordinária. E outra coisa é que eu tenho outro canal aqui no YouTube também que se chama Cheia de Graça, que é voltado pra área da beleza, que as meninas me pediam muito, né, sobre como fazer meu cabelo, minha maquiagem, essas coisas. Então eu ensino tudo isso lá o passo a passo de como eu mesmo faço em casa. Tá bom, gente? Então entrem lá. Muito obrigada pelo carinho e atenção. Um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho